Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei falar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É um braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta, te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violdeiro O meu coração vai ser teu paradeiro Eu ia violar uma ideia na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar É um braço da viola, moça, eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Quem chegar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta, te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violdeiro O meu coração vai ser teu paradeiro O meu coração vai ser teu paradeiro E eu ia me ama uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir o meu coração E se você aceitar o amor de um violdeiro O meu coração vai ser teu paradeiro Eu ia me ama uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir o meu coração Seu 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 coração